Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda De lacoste ao jacaré, camisa da Armani Pígode fino e disfarçado, é assim que não responde De lacoste ao jacaré, camisa da Armani Pígode fino e disfarçado, é assim que não responde Pai? Pai? Pai! Escorrega a bunda na pica, na pica, na pica, na pica Pai? Pai, DJ Vinicius Na pica dos tráfico aí Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Tu quer andar com nós, passa tudo, por seu nome? Escorrega a bunda na pica, na pica Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Os menor tudo louco, responde de traçante Os menor tudo louco, responde de traçante Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Ai, DJ Vinicius Mais um lançamento do Moíla Azevedo Ah, moleque tá pinta no YouTube, porra De lacoste ao jacaré, camisa da Armani Figo adfino e disfarçado, é assim que não responde De lacoste ao jacaré, camisa da Armani Figo adfino e disfarçado, é assim que não responde Vai, vai, vai Escorrega a bunda na pica, na pica, na pica Vai, 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 vai Ai, DJ Vinicius Na pica dos tráfico aí Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Tu quer andar com nós, passa tudo, por seu nome? Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Os menor tudo louco responde de traçante Escorrega a bunda na pica dos tráfico aí Vai, DJ Vinicius Vai, 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 vai Ah, velho, agora vai, essa vai tocar em toda a churrada Escuta aí, escuta aí